O Fala Carlão está começando, é já já, logo depois da mensagem da Ouro Fino. O Fala Carlão de hoje está aqui na sede da Ouro Fino, aqui em Carravinhos, é o lugar, a fábrica mais moderna da América Latina. E aqui do meu lado está o Tales Vecchiato, ele é gerente de produto, vai comentar um pouquinho sobre esses três produtos aqui, o Voz, o Eval e o Master LP. Aliás, Master LP, todo mundo já conhece, nem precisa falar, viu Tales? Quero saber o que são, o que une esses três produtos. Aqui a gente tem o Voz Performa, que ele é um endectocida, muito focado no animal em terminação. Então aquele pecuarista que quer matar o boi, semana que vem, não quer ter problema de resíduo, Voz Performa. E esse aqui, o Eval? E o Carlão, isso daqui é a novidade, ele é o Eval, ele é um vermífago nosso, uma evolução dos endectocidas. É um vermífago que associa dois princípios ativos em um. Então faz com que, não precisa dar duas agulhadas no animal. Então a gente faz uma associação com uma única agulhada, limpa, tem uma limpeza completa no boi. E auxilia por fora porque ele tem vermictina. Então carrapato, mosca e berne, um abraço. Eu recomendo. Fala Carlão, já está em Uberlândia para o Mega Encontro Internacional da Raça Senepol. Fala Carlão, no Mega Encontro Internacional do Senepol, aqui do meu lado está o Gilberto Menezes, pesquisador da Embrapa, acaba de lançar aqui o sumário de todo o Senepol. O que esperar do sumário esse ano, Gilberto? Olha, o sumário é o melhor sumário que nós temos para a Raça Senepol, né? Dado o que nós temos hoje, com dados crescendo a cada ano, os criadores trabalhando dentro dos seus criatórios, ampliando a base de dados e a gente da Embrapa e colaboradores processando esses dados para transformar em uma informação para os criadores fazerem o seu trabalho. E esse ano com a novidade, né? Já iniciado dentro do programa de melhoramento genético do Senepol, o PMGS, com as informações genômicas. Então, além de DEPs para diversas características, a gente conta agora nessa versão do sumário com informações de 206 toros, PO da Raça Senepol, para dupla musculatura e slick hair, que é uma característica ligada pelo curto, adaptabilidade a condições de clima quente. Hoje temos 3.000 PO, temos 10.000 F1 ou cruza e somos 45 criadores activos. Uau! Não muito. Muito e está muito bem, né? Sim, porque o lato ganadero de Colombia é a décima parte do Brasil, Então, se multiplicas por 10, seria 30.000 animais puros, comparado com o Brasil, e 450 óseos. E 100.000 animais em cruzamentos. Olha só que comparação interessante que ele fez, né? Está dizendo aqui que a Colômbia é uma décima parte, é um dezavos do Brasil, né? O JBS está fazendo um trabalho maravilhoso aí com essa carne de 1953, é assim que tem que falar ou não? É assim que a gente fala, 1953. Mas é o ano de fundação da companhia, né? É uma marca comemorando os 65 anos da companhia. Mas o mais importante, a gente quis colocar toda a qualidade de processo industrial E do que a gente aprendeu de zootecnia tropical, quer dizer, esses animais meio-sangue, bem criados, com a gordura adequada, abatidos na idade certa, dão uma carne excelente. Então, é o primeiro protocolo multirraças, né? Ele realmente aceita dentro de um padrão zootécnico, né? Com no mínimo de 50% de sangue taurino ou adaptado, no caso do Sanepol, né? E ele vai para frente, quer dizer, a gente está aumentando muito, a gente tem tido uma adesão muito grande, O volume cresceu bastante desde que a gente lançou ele no início do ano, né? E o Sanepol é uma raça das boas opções, talvez uma raça das mais frequentes dentro dos abates de 1953. Eu trabalho com carne, trabalho com diversas raças, e agora, nos últimos 3, 4 meses, que eu estou tendo contato com a carne do Sanepol. E ela tem a mesma plasticidade de que outras raças, porque eu posso produzir tanto uma carne para o dia a dia, Uma carne mais suave, escolhendo touros e linhagens, e uma carne grill para churrasco, com marmoreio, com acabamento, com sabor, suculência. Então, é surpreendente. É perfeitamente possível trabalhar uma bela carne do Sanepol como uma nova marca. Consultando um pouquinho mais com amigos, criadores da raça, pioneiros também, Eu posso falar que me tocou trazer o Sanepol para o Brasil de avião e de caminhão. De avião é compartilhado com os herantes, mas de caminhão eu sou o único. Uma coisa que você até hoje não falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho, essa história com o Daniel, viu? Porque o Daniel é que fez esse casamento, vamos chamar. Pois é, o Daniel me viu na Espozebu, eu rodando a Espozebu, procurando parceiro. Eu não sabia, na minha inocência, no meu desconhecimento do Brasil, eu não sabia que a Espozebu não era o lugar certo para ir procurar parceiro, para criar alguma raça que não fosse Cebu. Mas o Daniel sabia, e ele estava me observando por vários dias, e ele foi quem foi, vamos falar, conectar o João Arantes, a família Arantes, comigo mais tarde, comigo, falo comigo, minha família. Porque nada que eu fiz, fiz sozinho. Na verdade, eu agia em nome da família. Então, na verdade, o Daniel Bilk é a ponte que conectou as duas famílias para dar certo uma parceria e um projeto que acho que foi uma alavanca forte, além dos esforços de outros pioneiros. Mas o nosso foi um projeto que foi uma alavanca bem forte para o início da raça Senepol no Brasil. A gente fez a pesquisa na Scott Consultoria, e os resultados foram satisfatórios, foram otimistas, né? E trazem essa atratividade maior pela criação do rebanho Senepol. Maravilha, Marina. Obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão. Scott, diga lá. Você diga o que você quiser, Scott. Você manda no Fala Carlão. Poxa vida, eu vou pedir, vou falar um monte de piada. Não, é um prazer estar aqui nesse mega encontro da raça Senepol. E para resumir a pesquisa que nós fizemos, a palavra é satisfação de quem tem o gado Senepol. Então, isso já diz tudo, não é? Ninguém insatisfeito, então isso é bom demais. A mensagem que a gente notou, que a gente traz, é que o investimento na raça tem retorno positivo. Acho que o principal é que o produtor vai encontrar na raça, mantendo os padrões de produção, um retorno melhor do que o não uso de material genético. Então, é importante ficar claro que é um caminho a ser seguido para quem quer aumentar a produtividade dos fatores de produção, que é o caminho para a gente ter uma pecuária mais sustentável, e rentável para o futuro. É uma grande satisfação receber pessoas de tão alto nível de conhecimento, o nosso muito obrigado. E realmente, precisa de ter coragem para abrir a raça para pessoas extremamente competentes, imparciais, e realmente constataram resultados muito interessantes para a raça que a gente tanto acredita. O dia hoje aqui foi grande, uma barbaridade, e fechou com chave de ouro, fechou com o lançamento do livro Linhagens do Senepol. Você hoje, eu diria que é o maior experto do Senepol que a gente tem aqui, porque você conhece tudo, né? Tudo ninguém conhece de nada, né? Essa é a grande verdade. Você roda bastante, sabe que está sempre aprendendo, e o mais legal é isso. E o Senepol, Carlão, é muito isso, porque ele motiva esse estudo. Porque quando virou esse fenômeno comercial e técnico que ele se tornou, as pessoas queriam saber por quê e como ele chegou nesse estágio, aqui no Brasil e no mundo. E acho que esse mega encontro está mostrando isso, e essa terceira obra que a associação encomendou, para mim é a honra. Com o meu trabalho, a minha contribuição dessa vez, acho que explica bem isso. A gente ficou satisfeito com o resultado e com a repercussão que está tendo, né? Muitos criadores vieram falar com a gente, a intenção era essa mesmo, fazer alguma coisa que pudesse contribuir com a raça. A gente pudesse deixar um legado aí para a raça, e a gente acha que é uma base boa. Muitos criadores vieram falar, vai ser meu livro de cabeceira, para mim poder consultar na hora de fazer acasalamento. E é o que a gente queria, é um guia. Ontem, a gente falando tanto aqui de melhoramento genético, ontem e hoje no seminário, eu cheguei a falar e vi o professor Luiz Otávio lá na frente, quando eu fiz o comentário, eu falei assim, poxa, a gente fica querendo usar sêmen de um touro antigo, raro, que custa caro. No livro, nós estamos mostrando quantos descendentes esse touro tem para você usar, quantos filhos, netos, bisnetos dele, escolhe um mais novo, melhor do que ele, vamos usar da mesma linhagem, né? Então, assim, muita gente não tinha essa visão antes de poder ver isso agora no livro e nos pôsteres. Então, a gente queria isso. E acho que a gente conseguiu. A obra ficou bacana. Não posso deixar de agradecer a participação, assim, o empenho do Pedro, né? Na associação, de ter comprado a ideia, apostado no nosso trabalho, confiado no nosso trabalho, que a gente fez com dedicação. E a public, né? Na pessoa do Guti, da Priscila, que ajudaram, compraram a ideia. E em várias discussões, a gente passava para eles como que a gente queria, porque senão não ia dar para a pessoa entender, para o criador entender, para mostrar do jeito que a gente queria, e até que a gente chegou nesse produto final aqui e fica muito satisfeito com o resultado. Olha, maravilha! E a Maria Helena? A Maria Helena foi, com quem eu falei, foi você, foi, digamos assim, a inspiradora desse trabalho. Como é que surgiu essa ideia? É, eu fiquei feliz porque o Frederico conseguiu realizar o meu sonho, transformou o sonho em realidade, né? Passou a ser um sonho nosso. E foi muito prazeroso trabalhar com essa obra, porque eu pude conhecer todas as linhagens, né? A genealogia, a linhagem dos genearcas da raça, desde os fundations até o pentanetro, por exemplo. Realmente é um importante norte para os criadores poderem estudar os acasalamentos. Além do cunho histórico de ter levantado diferentes touros, que muitos até nem conheciam o animal por foto, então esse resgate é extremamente importante. E além disso, o conteúdo, né? É um estudo muito minucioso e com a credibilidade do SRG da raça Senepol. Eu vou experimentar aqui, ó. Isso aqui, ó. Fala, Carlão! Hum! Pensa num trem bom no mundo. É essa carne aqui. Fala, Carlão! Vai fechando aqui esse mega encontro internacional da raça Senepol com o Pedro Crozara, com a Maria Helena Córsica, o Frederico Córsica, o Dariel de Paula. E a gente, ó, vai ficando por aqui e até o próximo mega encontro. Um forte abraço a todos vocês! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto